Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Hoje dia 20 de julho, a Palavra de Deus está em Mateus 13, do 1 até o 9. Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galiléia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele, por isso Jesus entrou na barca e sentou-se. Enquanto a multidão ficava de pé na praia e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear, enquanto semeava algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de cem, sessenta e trinta frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olhando bem essa palavra, eu poderia falar para vocês a respeito dos corações que são fechados para a palavra de Deus Ou os corações que escutam a palavra de Deus, mas logo mudam de vida na primeira negativa do mundo Que é a pregação básica a respeito da parábola do semeador Porém, meus irmãos, eu acho que se faz necessário lembrar uma coisa E qual coisa se faz necessário relembrar? Irmãos, o semeador é Jesus Ele lança a palavra dele nos nossos corações Porém, nós somos interlocutores disso Nós somos pregadores da palavra Nós anunciamos Jesus através das nossas palavras E existe um grande problema Que nós estamos vendo nos tempos de apostasia Que é a infidelidade por parte daqueles que deveriam ser fiéis Quando nós pregamos a palavra de Deus Nós temos Eu não estou com o catecismo autêntico aqui Mas eu estou com esse aqui Nós temos que ter isso aqui nas mãos Isso aqui é o catecismo separado por temas do professor Filipe Aquino Nós temos Que ter a Bíblia Nas mãos Por quê? Porque nós temos que pregar O que está no catecismo O que está na Bíblia O que está no código de direito canônico Nós temos que pregar isso Não diferente disso Tá? E quando Uma pessoa que prega Que está semeando A palavra de Jesus Prega diferente do que está aqui E ele coloca o que está No seu achismo Aí o problema é gigantesco É aí onde está acontecendo As grandes manifestações contrárias Os grandes problemas As grandes heresias Mas heresia, Tiago Heresia por quê? Porque heresia é quando uma pessoa Mesmo quando ela é corrigida Ela continua no erro Isso é uma heresia Uma vez eu Denunciei um padre aqui no canal Não vou citar o nome do padre de novo Porque ele não fez nada errado Novamente Mas Quando eu fiz a denúncia O padre veio me intimidar Falar que Eu tinha que estudar a história da igreja Ou seja Ele não tinha sido corrigido Ou não sei se foi corrigido Pelo bispo dele ou não Mas enfim Quando eu denunciei Né Se A partir do momento Que ele foi corrigido Ele não aceitou a correção Daí é heresia Entendeu? Então tem Irmãos Infelizmente Que tem pregado Diferente do que está aqui Pregado Diferente do que está no catecido Pregado Que está diferente Do que a igreja sempre ensinou E daí Meus irmãos Daí o problema Não é o coração fechado O problema Não é Os espinhos que sufocam Mas o grande problema É que a pessoa Joga Uma semente Maldosa Satânica Num terreno Que poderia Produzir frutos E daí Ao invés Desse terreno Estar produzindo Frutos Para a salvação Das almas De Deus As pessoas Daí Começam a pregar Essas Teologias Diferente Do que a igreja Ensina Teologia da prosperidade Teologia da libertação E assim Sucessivamente Então meus irmãos Nós precisamos Ficar atentos Não ao Ao problema De ter o coração Fechado Mas nós precisamos Ficar atentos O que nós estamos Pregando O depósito De fé da igreja Nós não podemos mudar Nós temos que pregar Retamente O que a igreja Ensina Sabe Esse é o Grande X Da questão Porque se pregar Retamente Se a semente Cair Em fértil Terreno bom Ela vai Frutificar E o problema É esse Se eu prego Diferente do que Está na Bíblia Eu posso Estar Contaminando As almas Que estariam Indo para Jesus Daí Não haverá Choro Nem vela Para mim Então Precisamos Nos manter Firmes Fieis A doutrina De sempre Da igreja Salve Maria Imaculada Viva Cristo Rei Um beijo grande Dentro do seu Coração Música Música Música